Imagens do Balneário Municipal aqui de Panorama, quinta-feira, uma imagem bonita aqui do Rio Paraná. Panorama Notícias está aqui atrás de uma denúncia de uma internauta que ligou hoje para o site. O prefeito de Panorama, que já tinha concretado a porta do banheiro principal ali do balneário, concretou a porta de mais banheiros aqui. Esse aqui é um dos principais pontos do balneário. Fica aqui próximo à marina, vocês reparem que a porta, as portas foram concretadas. Aqui a areia, o que sobrou do serviço de concretagem. Então é uma coisa bem recente. Até então tinha sido divulgado que foi só o banheiro da frente, mas parece que tem mais banheiros concretados aqui. A reportagem vai chegando aqui, próximo a esse outro banheiro. Há uma informação de que ele também tenha sido concretado, que as portas desse banheiro estão todas com concreto. É uma medida adotada pelo governo Luiz Carlos. Ele alega vandalismo nesses prédios e também que não tem dinheiro para consertar. É realmente mais um banheiro, como vocês podem observar. Chega até a ser chocante, né? A incompetência da nossa atual administração que não está resolvendo os problemas aqui de panorama como se deve. Aqui vocês podem observar que realmente os prédios aqui, esses banheiros sofrem atos de vandalismo, né? As janelas estão todas quebradas, olha só. Agora que eles concretaram as portas, com certeza, os vândalos, né? Noiados, pessoas que usam drogas. Elas vão querer adentrar aí de qualquer jeito, olha. Para consumir a droga. Então, para conseguir uma brecha, eles vão aí quebrando os vidros. Tá aí as imagens, ó. Volto a dizer que em panorama, diversos prédios municipais estão sofrendo com depredação, né? No caso do espaço antigo, espaço cultural, quadra coberta. Na quadra coberta não há nem portão, viu? Não há nem portão. É ali, ó. Um buraco ali na laje. Luiz Carlos, ele é conhecido por ser um prefeito arrojado, inteligente. Mas, nesses últimos, nos primeiros meses de governo, muitas pessoas já estão questionando essa inteligência, essa competência dessa autoridade política. Esse banheiro aqui foi o primeiro que foi concretado, ó. O Palmeiras Notícias denunciou, foi até alvo de reportagem do SPTV, da TV Fronteira. Mas, eu achava que a administração iria parar de concretar, mas não. Resolveu continuar. E isso não está agradando não só os panoramenses, como os turistas. Foi um turista, uma pessoa aqui que estava fazendo um passeio aqui pelo Rio Paraná, um passeio no barco de Sé, que ligou para a reportagem. Disse que procurou o banheiro ali próximo ao palco de eventos do balneário. Se deparou com a porta lacrada. Aí, seguiu para outro banheiro. No caso, seria aquele lá, ó. Né? Também com a porta lacrada. Então, se torna vergonhoso isso para o panorama. Né? Um balneário tão bonito. Tem até, ó, a academia, ó, ao ar livre. Mas que algumas partes estão a desejar, né? É lamentável. Estão acompanhando aqui as imagens do panorama notícia. Imagem também de falta de manutenção, né? Não só embaixo, como no telhado também. Aqui as imagens dos quiosques, né? Dos principais quiosques, das lanchonetes. Esse banheiro aqui já está com a porta aberta, ó. Não há concreto, nada que interrompe a passagem das pessoas, né? A prefeitura tem dinheiro para concretar as portas dos banheiros. Mas não tem dinheiro para concretar esse buraco aí. Onde os panoramenses fazem... Passam, né? Para fazer a sua caminhada, ó. Tá aí as imagens do balneário. São imagens já bem conhecidas, né? Da população de panorama. É lamentável aí que a atual administração esteja agindo desta forma para resolver os problemas do nosso balneário. Concretar a porta dos banheiros, impedir que a população tenha acesso aos banheiros, é lamentável. É uma atitude que, infelizmente, né? Não faz parte de uma administração competente. Isso, já falei que faz parte de uma administração incompetente e volto a dizer que faz parte de uma administração incompetente. Luiz Carlos é conhecido por ser um político arrojado, inteligente. Ele fez muitas coisas para o panorama. Tá começando o seu terceiro mandato. Tem tempo de consertar essas ações aí, né? Se a prefeitura não tem condições de administrar, zelar pelo balneário, que coloque essa responsabilidade nas mãos da iniciativa privada, privatice, faz isso alguma coisa. Só não pode acontecer o que está acontecendo. Ah, tem muitos vândalos. Chame a polícia. Contrate segurança para o balneário. Né? Ou tente aí um patrocínio de empresários de panorama. Nem que coloque o nome da empresa ali na porta, do banheiro, nos bancos do balneário, mas que faça alguma coisa para resolver esses problemas do balneário. Né? Se não tem vaso sanitário para colocar de novo lá um novo vaso, tente patrocínio dos depósitos aqui da cidade e vai atrás. Agora, essa atitude de concretar a porta é vexatória isso aí, sabe? Os turistas chegam, reparam nisso e ficam mal para a cidade. Não é só investir em eventos. Eu vejo que o prefeito está investindo em eventos. É bom, eu gosto de eventos, todos gostamos de eventos. Né? Mas, se tem dinheiro para gastar com festas, tem que ter dinheiro para gastar também. Não só no reparo dos estragos dentro do balneário, mas também na saúde, na educação e em outros setores. Tá? Então fica aí a dica para o atual prefeito que foi eleito com 4.555 votos. Precisa trabalhar, precisa mostrar serviço, mas de uma forma inteligente, na área de desafiar a inteligência da nossa população. De panorama que, de bobo, nós não temos nada, senhor prefeito. Até mais, e volte-se. O espaço aqui já está aberto para o Luiz Carlos, caso ele queira falar sobre esses banheiros aí que foram, que tiveram suas portas concretadas. E aí Obrigado.